Um grande deserto de gelo, lar de pinguins, focas e baleias, e cenário de grandes filmes. Se existe um lugar muito presente no nosso imaginário desde a infância, este lugar é a Antártida. O continente mais gelado do planeta é também o mais intocado, mas nos últimos anos, pesquisas indicam que a ação humana, mesmo em lugares distantes, está trazendo consequências graves para a região. Ao analisarem os sedimentos do fundo do mar coletados nas proximidades da Estação Antártica Brasileira, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná comprovaram um fato significativo. Esses dados foram bem interessantes porque mostram para a gente o aumento da temperatura ao longo dos últimos 50 anos, a temperatura da superfície do mar, e é um aumento que pode chegar a cerca de meio grau, um grau por década. Esse aumento não é novidade, mas os estudos coordenados pelo professor César Martins inovam no método utilizado. Foi pela análise de compostos químicos presentes nas membranas celulares de micro-organismos marinhos que eles conseguiram chegar a esse resultado. Se a temperatura da superfície do mar tem aumentado, a tendência é que a gente tenha uma modificação quanto a predomínio de uma espécie ou de outra dos organismos que estão estabelecidos ali naquela região. Porque esses organismos, eles são responsáveis pela captação de gás carbônico da atmosfera. E ao captar gás carbônico da atmosfera, esses organismos estão contribuindo para quê? Para uma diminuição do efeito estufa. A equipe do professor César, junto com outros pesquisadores brasileiros, já estava com viagem marcada para a Antártida neste ano. Mas por conta do novo coronavírus, a expedição precisou ser cancelada. A saúde dos pesquisadores poderia ser colocada em risco e a fauna local também. O continente é o único do planeta que não apresenta casos de contágio pelo vírus. Foi por conta dessa interrupção nos trabalhos de campo que eles puderam analisar com mais atenção dados de expedições passadas. O que foi cancelado foram as atividades de campo, mas a pesquisa continua. E a expectativa dos pesquisadores é apenas uma. A perspectiva número um, que eu acho que deve ser a perspectiva de todo mundo, é que a gente tenha uma vacina o mais rápido possível, e que esse cenário de pandemia possa ser controlado para que todos nós possamos voltar para as atividades de ensino, para as atividades de pesquisa. Obrigado. 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 Obrigado.